Música No último fim de semana, Bacabal foi palco do aguardado circuito esportivo promovido pelas super lojas Nosso Lar. O evento reuniu aproximadamente 300 atletas de diversas partes da região, marcando um dia dedicado ao fomento do esporte local. Música Com diversas categorias, o circuito proporcionou uma competição acirrada, destacando o talento e a determinação dos participantes. O objetivo principal da iniciativa foi incentivar a prática esportiva na região, promovendo um estilo de vida saudável e fortalecendo os laços comunitários. Depois do percurso, os atletas voltaram aqui para frente da loja, onde foi ofertado a eles um café da manhã. E logo em seguida, foi entregue a premiação aos melhores competidores de cada categoria. Uma das características notáveis do evento foi o reconhecimento aos esforços dos atletas. Os cinco melhores de cada categoria foram agraciados com premiações em dinheiro, destacando o comprometimento e a excelência esportiva. Essa abordagem não apenas estimula o desenvolvimento atlético, mas também oferece incentivos tangíveis aos participantes, consolidando o evento como uma referência no apoio ao esporte local. É o primeiro evento aqui na cidade de Bacabal, essa é muito importante, a iniciativa da empresa, da loja nosso lá. A gente agradece pelo incentivo ao esporte, que isso se torna um hábito, né, todo ano acontecer. Hoje é que mais uma vez eu consegui ganhar o primeiro lugar, né, várias coisas que eu participei já subindo no pódio. Eu tenho que agradecer a Deus, agradecer ao treinador Ricardo e todos que nos apoiam. É sempre importante eventos como esse para incentivar vocês, atletas. Com certeza, é importante sempre, né, incentivar o esporte, o esporte é vida, é saúde, mais a corrida, né, todo dia, um dia de corrida é um dia excelente. Nossa, assim, é muito gratificante, né, participar de mais uma competição aqui em Bacabal. E eu fui para Santa Inês também, para a corrida de lá, né, do nosso lá. E parabenizar toda a direção do gerente também, né, por estar aí apoiando o esporte aqui em Bacabal. Temos muitos atletas aí. E participar de mais uma corrida, para mim, é muito gratificante. E, assim, é sair mesmo da zona de conforto e estar sempre buscando dar o meu melhor sempre. E estar aí, a cada dia, me capacitando, evoluindo, praticando o esporte, para mim, é muito gratificante mesmo. Além de sair com essa medalha, sair com a premiação, é muito importante eventos como esse para incentivar o esporte, não só para os atletas, mas também para a sociedade em geral. Sim, sim. Eu vejo aí também os nossos colegas, né, treinando, para estar sempre buscando o melhor no esporte. Então, o esporte sair do sedentarismo, incentivar novas pessoas. Onde a gente passa, estamos aí sempre buscando mais pessoas para estar praticando o esporte. Fazer muito bom o incentivo aí, que o nosso lado está fazendo aqui em Bacabal, né, é a primeira corrida, né, que ela inaugurou aqui mesmo, acho que já tem um ano ainda, né, muito legal. E isso é muito bom, né, porque incentivar o povo, né, para fazer uma atitude feia, uma corrida de rua, isso é muito bom para a saúde. A realização bem-sucedida do evento não seria possível sem o apoio da comunidade local, colaboradores e, é claro, dos participantes dedicados. A Superlojas Nosso Lar reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do esporte na região, prometendo continuar investindo em iniciativas que enalteçam o talento atlético e inspirem, busca pela excelência. É muito gratificante a gente estar podendo participar, né, ter a contribuição de todos. A gente fica muito feliz de terem comparecido para poder trazer esse evento aqui para Bacabal. A cidade de Bacabal e região, pode esperar da Nosso Lar mais eventos como esse? Com certeza, nós somos praticantes de atividades e sempre vamos estar promovendo esse tipo de evento aqui em Bacabal. E qual o recado que você deixa para a população de Bacabal, que além de conhecer as lojas do Nosso Lar, tem essas competições e atrações que a loja traz aqui, é importante as pessoas também virem aqui conhecer a loja? Com certeza. Na próxima semana agora, dia 24, nós estamos fazendo a Black, muito esperada, com muitos produtos. Nós temos um mix bastante preenchido aqui na loja para poder atender vocês. Faço o convite para vir participar da nossa promoção aqui na loja. É uma satisfação enorme, viu, e dizer para vocês, é muito gratificante. A gente sonha com o evento primeiramente, a gente espera, a gente se prepara, mas realmente no dia que a gente vê que a coisa realmente acontece de maneira boa e favorável. Então, eu agradeço aos competidores, a quem se inscreveu, quem esteve aqui presente, que realmente fizeram que esse lindo evento acontecesse e da melhor forma possível. A gente agradece o apoio dos bombeiros que estiveram aqui presentes, da Guarda Municipal, que fez toda a segurança de todo o percurso. Graças a Deus a gente não teve nenhuma ocorrência, nenhum acidente, e isso é muito bom para a gente, então a gente fica muito feliz com isso. E queria agradecer, lógico, vocês, a imprensa, que sempre está conosco, registrando cada momento desse e mostrando o que a gente realmente pretende é isso, é fazer uma parceria de sucesso. A Nosso Lar, ela tem todo esse trabalho social, a gente não quer estar presente somente para vender e para entregar produtos na casa das pessoas. A gente quer estar presente nisso, na vida da saúde da pessoa, na vida saudável, promovendo eventos dessa magnitude. Então, estamos preparando já, em breve, provavelmente para fevereiro, um circuito de ciclismo, que vai fazer parte desse circuito esportivo da Nosso Lar. E aí, quem sabe, no futuro, mais e mais eventos como esse. Então, isso é muito gratificante para a gente. Tcheli, além de incentivar o esporte, o evento como esse também vai premiar quem participou. A gente percebe que são cinco que vão ser premiados de cada categoria. Como vai ser essa premiação? Exatamente. Na verdade, vão ser 30 pessoas premiadas. São seis categorias diferentes, divididas em faixas etárias e de idade, e divididas em masculino e feminino. Então, vão ser seis categorias, cada uma com cinco colocados, dando um total de 7.500 de premiação. Então, como foi o primeiro aqui na cidade de Bacabal, mais eventos como esse, a Nosso Lar vai promover aqui para a cidade? Com certeza, com certeza. E no próximo, a gente já espera ter uma quantidade maior de competidores. Tivemos 300 inscritos, e a gente, inclusive, achou pouco, porque depois que encerraram as inscrições, muitas pessoas nos procuraram para se inscrever, e a gente não tinha mais vaga. Então, para o futuro, quem sabe a gente dobre essa quantidade de pessoas. Eu acho, tenho certeza que Bacabal merece. Bacabal é região, porque a gente teve aqui competidores que vieram de longe, de Codó, de Caxias, Teresina. Então, eu tenho certeza que a gente vai chamar a atenção desse pessoal. E lembrando, a Nosso Lar tem esse trabalho, essa preocupação social. A gente teve uma contribuição de cada atleta de 20 reais, e essa pequena contribuição a gente vai reverter em cestas básicas. A gente teve uma arrecadação de quase 5 mil reais, e esse valor vai ser revertido em cestas básicas agora, em dezembro. Então, a gente já vai fazer a compra desses itens, vai montar essas cestas e vai distribuir aqui na cidade. Então, a gente vai fazer a compra dessa cestas básica, e a gente vai fazer a compra dessa cestas básica.